Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu quero desejar aqui a todos os novos inscritos boas-vindas aqui ao meu canal. E pra quem não me conhece, sou a Nair Crochê. Eu ensino o crochê aqui de forma simples e descomplicada com os pontos básicos. E hoje eu vou estar trazendo para vocês um motivo de aplicação, que é esse motivo aqui com o Flufu no final. Ah, Ana, o que é que eu vou fazer com isso? Isso aqui você vai usar para aplicação. Algumas seguidoras minhas lá no Insta falaram que estão, que teve dificuldade de comprar linha nessa pandemia, estão com pouco material, algumas estão sem materiais. Então, pra você fazer esses motivos, você só é você ter sobra de fios, ok? Então, vamos lá para mais uma aulinha muito fácil e simples pra vocês fazerem esse motivo com o Flufu no final da carreirinha pra você fazer aplicações. E também você pode fazer brinco, você pode fazer aplicações, brinco, e ele também serve pra fazer vestuário, ok? Então, vamos lá. Você vai colocar dentro do anel mágico e vamos trabalhar com ponto alto português, ok? E eu já ensinei para vocês o ponto alto português. Vamos subir quatro correntes dentro do anel mágico. E agora, vamos para o ponto alto português. Depois que você faz isso, vamos para seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mais dois ponto alto português. Pronto. E agora, seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Você vai fazer essa repetição de dois pontos altos português, seis correntes, e dois pontos altos português, seis correntes. Você vai fazer isso seis vezes. Prontinho, gente. Fica dessa forma aí, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dentro do anel mágico, você repete seis vezes. Depois, só é puxar o anel mágico. Muda de agulha. Eu estou trabalhando com o fio Anne e a agulha número 075 da Tulipe. Você vai pegar a agulha número 06 da Tulipe. E vamos pra... Vamos aqui fechar a carreira aqui em cima, ó. De baixo pra cima. No quarto corrente, fecha a carreira. Pronto. Primeira carreira feita. Agora, você vai fazer o seguinte. Um, dois, três, quatro. Ponto baixo na alcinha da carreira anterior. Agora, você vem com uma, duas, três, quatro correntes. Fecha aqui. Preste bem atenção. Com um ponto baixíssimo. Pronto. É o primeiro... A primeira parte do ponto, do flu flu, é essa aqui. Quatro correntes, fecha com ponto baixíssimo. Lembrando, gente, que não é picô. Aqui não é picô. Aqui é flu flu. Aqui não é picô. Porque aqui tem quatro correntes, fecha com ponto baixíssimo. Depois, vem com seis correntes e fecha com ponto baixíssimo. Ok? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Depois que a gente fecha essas seis, a gente vem aqui, novamente, no mesmo lugar que finalizou a primeira. E vem com ponto baixíssimo. Pronto. Agora, vamos quatro, novamente. Uma, duas, três, quatro. Fecha no mesmo lugar. Com ponto baixíssimo. Ok? Aí, você vem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Então, você vai deixar dessa forma. Lembrando que não é picô. Quatro pontos baixos. Aí, você vem pro primeiro, flu flu. E depois, mais quatro pontos baixos. Aí, agora, você vai passar pra outra alcinha fazendo a mesma coisa. Uma, duas, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Fecha no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, vamos novamente com o ponto baixíssimo aqui. Repete. Uma, duas, três, quatro. Vem com ponto baixíssimo. Aí, aí, volta aqui novamente e faz os quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. E já passa pra outra alcinha. E você vai repetir assim, nesta carreira todinha. Prontinho, gente. Aí, aqui, você finaliza, né? Colocando os quatro pontos baixos. E fecha com ponto baixíssimo. Corta o fio. Corta o fio. Vem pro lado avesso e puxa o fio. Mais fino por trás. Puxa o fio. Prontinho, gente. Botei o fio para trás. E fiz o arremate, como eu já ensinei aqui pra vocês várias vezes. E aqui está o motivo. Bem bonitinho. Você pode colocar esse daqui. Eu fiz com quatro. E botei uma miçanguinha e fiz de anel. Você pode usar a sua criatividade. Aplicar em peça. Fazer customização. Fazer vestuário. Fazer brincos. E enfim. Mas, não deixe a ociosidade deixar você parado. Porque eu acredito que tem muitos fios aí. Pra você poder fazer esses motivos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.